Salve, salve, galera, amigos e amigas ligados no canal Amil por Hora com Rodrigo Matar, sextou e por ser sexta-feira, é o dia de conteúdo inédito, é dia de mais um vídeo da nossa série Minisco História. Mande as suas miniaturas para o e-mail amilporh.com, está no descritivo do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, dá a ativação do sininho para poder receber as notificações do nosso conteúdo e além de se inscrever, deixe seu like e também participe do Clube de Membros para você poder assistir todos os nossos vídeos inéditos primeiro do que os demais assinantes, os demais inscritos no canal e não inscritos que poderão porventura vir aqui neste espaço. Bom, e é sexta-feira, na próxima semana tem coletiva de apresentação do FIOWEC, aqui no Brasil, Le Mans 6 horas de São Paulo, Rolex 6 horas de São Paulo, é a volta do Campeonato Mundial de Endurança ao Brasil depois de 10 anos e o carro que eu trago esteve na corrida inaugural da jornada brasileira de 2012 a 2014. deixa eu mostrar para vocês aqui, olha a belezura, o Aston Martin Vantage GTE com as cores da Golf, da Aston Martin Racing, carro guiado por Stefan Muck e Darren Turner na prova brasileira até a quarta etapa do campeonato, que se não me engano foi às 6 horas de Silverstone, que o campeonato começou em Cybring, teve Spa-Francorchamps, Le Mans, Silverstone, aí veio para São Paulo e as demais corridas eu já não lembro qual era a ordem, se Fuji, Xangai e Bahrein ou Fuji, Bahrein e Xangai. Mas foram as três últimas corridas do campeonato depois da etapa brasileira que foi em setembro daquele ano de 2012. E o Aston Martin Vantage GTE com as cores da Golf, está aí, carro número 97, correu na LMGTE Pro, que era o embrião da categoria principal de Gran Turismo, agora virou a LMGTE 3 porque o regulamento modificou e esse regulamento GTE era a nova nomenclatura da GT2. E o Aston Martin Vantage é um carro já derivado de um modelo de série, evidentemente, construído pela Aston Martin Lagonda, que é o nome da companhia Aston Martin, hoje pertencente a Lawrence Stroll, e esse carro começou a correr em 2008. Então para 2012 já era uma outra versão, na verdade começou em 2011, e em 2012 já era uma outra versão, com um peso mínimo de 1.150 quilos, um motor um pouco mais abaixado na seção dianteira, o motor era dianteiro, vocês veem aqui o capô do motor, para melhorar o centro de gravidade do carro, que usava pneu Michelin, tinha dois bocais de abastecimento, vocês podem olhar, um desse lado, outro do outro. Asa traseira na configuração de Le Mans, com um Garnet Flap de 15 milímetros, isso para provas, fora as 24 horas de Le Mans. Nas 24 horas de Le Mans ele usava um trim sem Garnet Flap, o Garnet Flap pregava um pouco mais o carro do solo. Carro com extrator traseiro, se vocês podem notar na imagem, a miniatura da Ixu Models, eu raramente tiro as minhas miniaturas da caixa, tirei hoje como uma exceção, porque claro, eu queria falar de algum carro alusivo alemã e algum carro alusivo ao EEC aqui no Brasil, e esse carro disputou as 24 horas de Le Mans de 2012, tendo sido terceiro colocado na classe LMGTE Pro, perdeu para a F-Corse, que foi a campeã da prova em 2012, e perdeu também para a extinta escuderia Luxury Racing, chamada de Nebulosa. A Aston Martin decidiu pelo programa de fábrica com o Vantage GT, que durou até o fim da categoria LMGTE Pro, e perdurou também malemar com o time cliente de Paul Dallalana, que agora é a equipe cliente da Aston Martin. As equipes são a The Heart of Racing e a D-Station, isso no Campeonato Mundial de Endurança. E até o ano passado ainda tínhamos a TF Sport, também competindo com os carros do construtor de Gatwick. A Aston veio para o time de fábrica, que teve muito sucesso no FIOWEC, depois do fracasso do protótipo AMR-1. Lembram do AMR-1? Para quem não sabe, a Aston tentou um carro diferente do projeto do Lola Aston Martin V0860, também conhecido como DBR1-2, que eu já apresentei aqui na série Minis com História. Esse protótipo Aston Martin AMR-1 tinha um motor 2 litros, 6 cilindros em linha com turbo compressor. E fracassou fragorosamente em Paul Ricard e em Le Mans por total falta de performance e velocidade. Isto posto, David Richards ordenou um programa mais barato, e aí, com o apoio da Gulf, que era o patrocinador da Aston Martin já desde 2008, salvo engano, ou até antes, não lembro bem, mas era a marca do GT1, do LMGT1, que correu em Le Mans, acho que de 2007 para frente, e depois do carro protótipo LMP1, que era movido a gasolina, e que em 2011, por força da mudança de regulamento técnico, a cilindrada máxima dos motores diminuiu. Então, o motor 6 litros, ele passou a usar um restritor. Havia um Aston Martin Lola LMP1 nas 24 horas de lema de 2011, que era da equipe Mark VDS, assistido pela Kronos, da Bélgica, mas esse carro, que teve até a Vanina X como pilota, junto ao Baslinders e um outro piloto belga, acho que o Maxime Martin, esse carro tinha problemas de potência. Esse modelo tinha o motor original do Aston Martin Vantage GTE de rua, do GT2, na verdade, de rua, aumentado com a cilindrada, com mudanças de diâmetro e curso de pistões para 4,5 litros. Arquitetura V8 no bloco, a 90 graus, como já falei, pneus Michelin Slick, ou pneu biscoito para provas de chuva, para pista molhada. Notem aqui que o carro conserva as características do modelo de competição, inclusive com o limpador de para-brisa. As anteninhas de rádio aqui em cima são bem visíveis, vocês podem ver, estou aqui até aproximando as anteninhas. Os espelhos retrovisores, é claro, não são dotados de espelho mesmo, mas é a reprodução dos espelhos retrovisores, o enorme erafolio traseiro, sustentado por 4 pontos de fixação, e dá até para ver, se a gente puder olhar com mais atenção, as barras anti-capotagem dentro do carro, que era construído com estrutura original do modelo de competição em alumínio, era um coque em alumínio, claro, revestido dos tubos de proteção anti-capotagem, cockpit com apenas o banco, câmbio sequencial de 6 marchas, volante de competição, PI, e aí também, aplicações de carbono, normalmente o carbono era aplicado, painéis de fibra de carbono, nas portas dos dois lados, no capô do motor, e também nos flaps, os flaps aqui, aerodinâmicos, e no extrator, você tem também na asa traseira, a aplicação de fibra de carbono. Então, gostaram? Pois é, mais um da minha coleção, o Aston Martin Vantagey GTE, carro que permaneceu nas pistas até 2018. Em 16, para frente, ele sofreu uma modificação de aerodinâmica, usando um extrator mais agressivo, e foi um carro que usou diferentes tipos de pneu. Usou Michelin, usou Dulop, usou Yokohama, usou também Pirelli. E, evidentemente, trabalhou tanto com gasolina quanto combustível, como combustível, quanto com etanol, do tipo E85, já que era o combustível original no American Le Mans Series, onde o carro andou pela primeira vez, nas mãos do antigo ministro da Ciência e Tecnologia do Reino Unido, Lord Paul Drayson, que teve equipe de competição no IMSA e também no European Le Mans Series e nas 24 Horas de Le Mans. É isso aí, gente. Mandem, mandem, mandem as suas preciosidades para o Amil por Hora, que eu terei o maior prazer de mostrá-las aqui e falar um pouco mais dos seus carros, das suas motos. Pode ser motocicleta também, tá, gente? Pode ser dragster, pode ser carro Tamiya, pode ser Papercraft. É isso, gente. O Amil por Hora volta com Minas com História na próxima sexta-feira. A gente se vê. Tchau!